Durante a minha infância toda, só se ouviu o choro. Respirava no choro, ouvia no choro quase sempre. Todos os nossos discos eram de choro. Lá se reuniram músicos assim como o Jacob do Bandolim, ao lado de meu pai. E eu tive a oportunidade de assistir muitas reuniões de choro. Coisas que eu não esquecerei mais. Música 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 Piano Zé Américo Contrabaixo de Ninho Violão de César Faria Ritmo de Hércules Na flauta e clarinete Maestro Papinha Vinícius O Mauro, você sabe que eu me lembro Mas o Paulo, você está chamando o Mauro de compadre Vocês realmente são compadres São compadres Compadres mesmo, parceiro Padres Compadres mesmo E parceiros O Mauro, você sabe que eu me lembro Quando eu era menino também De um samba que Fez sucesso não só em Batafogo Eu sei que esse samba era Batafogo Como também, acho que em toda a cidade, sabe Eu ia muito ao Jacarepaguá E tudo, via a rapaziada cantando Sério, Batafogo foi isso Palavra Quase que eu chorei O cantor sempre que sabia que o samba era assim Esse samba, eu imaginou O meu coração O meu coração Quase que parou Quando você Me abandonou Naqueles momentos como eu sofri Mas graças a Deus Eu soube resistir Palavra Palavra Quase que eu chorei Palavra Quase que eu chorei Quem conhece a vida Não se desespera No mundo O que tinha de ser Já era Quem conhece a vida Não se desespera No mundo O que tinha de ser Já era Oi, servente Eu me lembro bem Você era do Gavião, né? Gavião Foi lançado no Gavião Eu não morava no Botafogo Conheci, sabe Só mateu No caso, assim, um boteco Deu, deu uma tomatória Bandina, jaguara, ladinha Só tomatória De cima, era uma beleza Agora, compadre Vamos cantar Nossa Mais recente Criança Sinceramente Não sabia que seria assim Esta chaga dentro do meu peito Uma dor que nunca chega ao fim Este amor foi demais pra mim Este amor foi demais pra mim Toda saudade Tem suas dores Todo pecado Um dia tem seu perdão Em minha vida Muitos amores Nenhum marcou Tanto meu coração Eu bem queria esquecer Quem não me ama E retraçar Novamente meu caminho Tirar das cinzas Alguma chama E não ficar assim No mundo sem carinho Sinceramente Não sabia que seria assim Esta chaga dentro do meu peito Uma dor que nunca chega ao fim Este amor foi demais pra mim Este amor foi demais pra mim Toda saudade Tem suas dores Todo pecado Um dia tem seu perdão Em minha vida Muitos amores Nenhum marcou Tanto meu coração Eu bem queria esquecer Quem não me ama E retraçar Novamente meu caminho Tirar das cinzas Alguma chama E não ficar assim No mundo sem carinho Sinceramente Sinceramente Não sabia que seria assim Esta chaga dentro do meu peito Uma dor que nunca chega ao fim Este amor foi demais pra mim 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 Você sabe que a maré não está moleza não E quem não fica dormindo de touca E quem não fica dormindo de touca já sabe da situação Eu sei que dói do coração Falar do jeito que falei Dizer que o pior aconteceu Pode guardar as panelas Pode guardar as panelas Que hoje o dinheiro não deu Dizer que o pior aconteceu Pode guardar as panelas Que hoje o dinheiro não deu Dei pinote adoidado Pedido emprestado E ninguém emprestou Fui no céu malaguias Querendo piado Mas ele negou Meu ordenado apertado Pois deve traçado Desapareceu Fui apelar pro cavalo Joguei na cabeça Mas ele não deu Você sabe que a maré Você sabe que a maré Não está moleza não E quem não fica dormindo de touca já sabe da situação Eu sei que dói do coração Falar do jeito que falei Dizer que o pior aconteceu Pode guardar as panelas Que hoje o dinheiro não deu Dizer que o pior aconteceu Pode guardar as panelas Que hoje o dinheiro não deu Pra encher nossa panela Com mais eu não sei Como vai ser Já corri pra todo lado Fiz de tudo o que deu pra fazer E esperar por um milagre Pra ver se resolve esta situação Minha fé Minha fé já balançou Eu não quero sofrer outra decepção Você sabe que a maré Você sabe que a maré Não está moleza não E quem não fica dormindo de touca já sai da situação Eu sei que dói do coração Eu sei que dói do coração Falar do jeito que falei Eu sei que dói do coração 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 As palavras que foi que eu não terei Dizer que o pior aconteceu Foi uma das palavras que foi que eu Sentimento Em meu peito eu tenho demais Alegria que eu tinha nunca mais Depois daquele dia Em que eu fui sabedor Que a mulher que eu mais amava Nunca me teve amor Sentimento, sentimento Em meu peito eu tenho demais Alegria que eu tinha nunca mais Depois daquele dia Quem ouve sabedor Que a mulher que eu mais amava Nunca me teve amor Hoje ela pensa que estou apaixonado Mas é mentira Está dando um golpe errado Agora estou resolvido A não amar a mais ninguém Porque sem ser amado Não convém Sentimento Se sentimento Em meu peito eu tenho demais Mas é mentira A gente que eu tinha nunca mais Não amar a mais ninguém Porque sem ser amado Não convém Paulo, como é que você chegou na Portela? Eu cheguei na Portela Levado pelo meu primo Oscar Bigode Eu era compositor Da escola de São Leão de Jacarepaguá Cheguei na Portela Era um domingo Os compositores se reuniam Aos domingos Pela manhã E ele me apresentou A turma E disse Olha, esse aí é o meu primo Ele gostaria que ele saísse aí com vocês E tudo, né? E a turma Era um grupo grande, né? Ele disse Então canta um samba Teu aí Aí eu me lembrei Que eu tinha uma primeira De um samba Chamada Recado Leva um recado A quem me deu tanto de sabor Diz que eu vivo bem melhor assim E que no passado fui Um sofredor E agora já não sou O que passou Passou Então eu fiz a primeira Só tinha a primeira E falei, ó Só tem a primeira Quem quiser que Faça uma segunda aí Então me pediram Pra continuar cantando Eu continuo cantando E então o Casquinha Esse grande compositor da Portela, né? Ele não esperou Nem que eu repetisse outra vez a primeira Entrou logo com a segunda Vai dizer a minha ex-amada Que é feliz meu coração Mas que nas minhas madrugadas Eu não me esqueço dela Não levo um recado E foi com esse samba Com esse samba Que eu ingressei na Portela, né? Paulo, se tivesse que lembrar Um samba antigo Da Portela Da Velha Guarda Que samba você lembraria? Tem um samba Na Velha Guarda É um samba do Mijinha É... Nessa... Naquela época Como Vocês sabem O samba só tinha a primeira parte Com esse aqui Tinha uma båda Mas... Mas eu não conheço É... Porque... É... Eu não sei o que Eu quero ver Obrigado.